Eu estava voando pelo meu mundo de Ben 10 para encontrar um lugar para estar fazendo a minha vila Até que eu encontrei um lugar bem bonito Mas tem um mini problema, galera Próximo dessa área tem um dragão de fogo E no futuro ele pode acabar atacando a vila Então eu acho que o mais inteligente seria derrotar esse dragão antes que ele vire um problema no futuro E galera, o dragão já está querendo vir para cima de mim Meu Deus, ele já me acertou, galera Ele já me acertou Eu falei que esse dragão ia virar um problema, cara Eu sabia que esse dragão ia virar um problema, mano Demorou, galera Então eu tenho que derrotar esse dragão antes que ele taque mais fogo nas coisas Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá, galera, eu estou batendo muito nele com a Raya Jato Só que o Raya Jato não é tão forte E derrotei o dragão, perfeito E ainda ganhei 8 notas de 100 Doll Que no caso é 800 reais Bom, galera, vimos que eu já consegui derrotar o dragão E eu vou falar para vocês Atualmente eu tenho esse Omnitrix aqui Que no caso é o Omnitrix do Vomax E o Omnitrix do Vomax tem diversos aliens Sendo um mais poderoso e interessante do que o outro Mas se eu falar para vocês que eu não quero mais usar esse Omnitrix E eu sei que vocês devem estar se perguntando Baby, por que você não quer ficar com esse Omnitrix? E a resposta é bem simples Até porque eu já liberei 100% desse Omnitrix Então não é legal ficar com o mesmo Omnitrix Então eu tive a brilhante ideia de fazer um Omnitrix Que eu nunca usei em nenhuma série do canal Ai, 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 ai Cara, nem sei o que vai acontecer com isso Mas eu estou falando nada mais, nada menos Do que o Omnitrix BB Que se faz com Omnitrix em uma cama lilás Cara, eu não sei se o Omnitrix BB vai ser mais fraco Ou mais forte do que o prototipo E é por isso que eu quero estar testando ele E eu já vi que o Hydro já está colocando as coisinhas dele ali Então eu acho que ele realmente vai querer fazer a vila aqui Então não vou perder tempo não, galera Eu também vou fazer aqui um baú para mim Para guardar alguns itens que ficam só no meu inventário Me atrapalhando Que no caso são esses itens aqui Que eu não vou utilizar no momento Logo, logo eu vou fazer a minha casa também Tá, mas vamos lá então, galera Para eu fazer o Omnitrix BB Eu preciso ter esse Omnitrix aqui Que se precisa de um fe... Ah, mentira Ah não, galera, mentira É sério isso? Olha aqui, galera Desse jeito aqui Eu já consigo fazer um relógio Com esse relógio eu faço aqui um Omnitrix Eu só preciso clicar aqui, ó Aí vem o prototipo E só está faltando, galera Só a cama lilás E para fazer a cama lilás Eu preciso de três lã lilás Eu acho que eu consigo fazer esse corante Juntando o vermelho e o azul Então para fazer o Omnitrix que eu quero Eu preciso simplesmente pegar apenas corante vermelho e azul O bom é que nesse bioma aqui, galera Já nasce bastante corante azul e vermelho também Ô, coisa boa, cara Que isso Eu vou conseguir pegar já três diretão, galera Que sorte... Olha isso Que sorte, cara Tinha exatamente três Na real tinha mais uma ali, né Mas não tem problema, não Bom, colocando aqui eu faço corante vermelho Assim eu faço corante azul Juntando os dois eu faço corante lilás Já tem aqui seis corantes lilás A única coisa que me resta é a lã Cara, para conseguir essa lã, rapaziada Eu já vou aproveitar que eu tenho ferro e eu vou fazer aqui uma tesoura E ao invés de eu derrotar as ovelhas, galera Eu vou simplesmente tentar pegar a lã dela, né Porque é bem melhor do que eu sair derrotando as ovelhas Que dropa bem menos do que eu cortar a lã delas O único problema é que por aqui eu não estou encontrando nenhuma ovelha Então para não demorar, já vou virar aqui meu anime mais rápido para correr Que no caso é o Arraia Jato, galera Que ele tem uma velocidade muito rápida Ele tem um voo muito bom E eu vou vir aqui para essa vila NPC que está aqui perto Porque normalmente em vila NPC tem ovelha, galera É bem difícil não ter ovelhas por aqui E se eu não tiver... Olha o tanto de humano, mano Será que os humanos me atacam só de eu pisar aqui? Deixa eu ver Se eles me atacarem, eu saio fora Se eles não atacarem, eu não faço nada Ah, eles não estão fazendo nada comigo não, galera Qualquer coisa boa E se eu quebrar isso daqui, será que eles vêm? Não veio Tá bom então, galera Vamos pegar aqui algumas lãs aqui Só três mesmo E valeu, humanos Valeu, humanos A gente é parceiro, cara Só não estou conseguindo colocar aqui a lanterna deles, velho Quebrei aqui a lanterna dos humanos Aê, arrumei, moleque Agora é só voltar lá na minha vila Vou pintar aqui essas lãs de lilás E agora eu só preciso quebrar uma árvore, galera Será que eu tenho um machado aqui comigo? Não, eu não tenho um machado comigo Ah, mas eu tenho um armatu Então eu não preciso de machado, né? Eu posso muito bem virar aqui um armatu Ó, e se liga, cara É muito bom ter um armatu, cara Agora é só vir aqui, ó E fazer uma caminha lilás Perfeito Colocando a cama lilás aqui E o Omnitrix aqui Eu consigo fazer o Omnitrix bebê E olha isso, galera Eu equipo ele e eu fico pequenininho, cara Quer dizer, galera Eu não vou ficar com a voz fininha, não Tá, é só pra fazer a piada E eu também posso ficar aqui normal Acho que só quando eu faço isso eu fico pequeno Mas infelizmente eu não posso me tornar nenhum alien desse Omnitrix aqui, galera Até porque eu tenho zero de XP já que eu troquei de Omnitrix No nosso servidor, cada XP é um alien do Omnitrix Então eu preciso conseguir um de XP E talvez, galera Bem talvez aqui essa vaquinha Opa, que eu não vou gastar isso Mas talvez aqui essa vaquinha possa me ajudar Vamos lá, me dar um pouquinho de XP Essa ovelinha aqui também pode me ajudar Dar esse um de XP E se eu não conseguir um de XP, galera Não tem problema Porque aqui na frente tem outra vaca E eu vou testar minha mira Ó, toma! Tá, não foi muito boa essa minha mira não, galera Mas beleza Derrotei aqui a vaquinha E consegui o meu primeiro XP E tendo um de XP Eu me transformo no Chama Neném, galera Olha que loucura, velho O bom que o Chama Neném já voa Então o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou ficar com esse Omnitrix aqui Que eu tenho todos os aliens liberados E vou vir aqui pra essa floresta E agora eu vou fazer o básico do Minecraft, né, tropa? Vou virar uma armatura e vou sair pegando o máximo de madeira possível Porque, mano, com um tapa só Eu consigo farmar muita madeira E eu preciso de muita madeira Porque eu quero estar fazendo uma coisa sensacional, rapaziada Agora que eu já tenho aqui as madeiras suficientes O que eu vou fazer é meio óbvio, né? É nada mais, nada menos do que a minha casa A propriedade do maluco 1007 Sim, não tem como eu viver num mundo sem casa E é por esse motivo que eu construí uma casinha básica Pra estar vivendo no meu mundo de Minecraft E foi desse jeito aqui que ficou a minha casinha, galera É uma casa meio simples, né? Porque eu não tinha muitos recursos Ficou bem básica mesmo, como vocês estão vendo E também bem pequenininha mesmo E aconchegante Que dá pra eu viver aqui Tentei fazer umas decoraçãozinhas e tal Pra deixar bonitinho Aqui dentro tem duas fornalhas E aqui em cima tem alguns baús Que eu tenho que colocar mais, né, galera? Não tem todos os baús Mas logo, logo eu coloco mais baús E bom, galera Vocês que estão assistindo esse vídeo Comenta uma nota de 1 a 10 pra essa casa Bom, eu dou nota 6,5 pra 7 Nota 7, vai Nota 7 pra minha casinha Ela não tá tão feia Ela só tá, tipo, muito feia Bom, mas agora, rapaziada Eu vou me aventurar Pra tentar derrotar algum bicho, mano Sei lá Seja algum mutante Algum orc Ou alguma coisa assim Eu acho que vai ser bem interessante De eu estar enfrentando Pra tá conseguindo um pouquinho de XP E peraí, galera Eu avistei algo legal Hum, ali pode ser interessante Demorou, galera Vamos pra lá, né? Ali, galera Simplesmente toca de bruxas Por isso que tem bastante delas Mas pro Crazy 1007 É uma farm de XP, né, galera? Vamos chegar aqui Já atacando essas bruxas Toma Porque eu... Nossa, eu derroto ela muito rápido, galera Vamos lá Liberei 2 de XP Nossa, elas tão se atacando Liberei 3 aqui de XP Será? Ó, só de chegar perto Elas me atacam, galera Porque elas defendem a casa delas Consegui 3 de XP E vamos derrotar aqui A última bruxinha dessa casa E perfeito, galera Conseguimos só 3 de XP mesmo Mas com esse 3 de XP Eu consigo liberar o 4 braços bebê Que é bem bonitinho, mano Olha isso Que da hora, cara Temos também o fantasmático bebê Que, meu Deus do céu Ele é bem pequenininho, tropa Caraca, que da hora, velho Que da hora, galera Eu quero ver se mesmo sendo um bebê Esses aliens conseguem derrotar Alguns monstros mais fortes Principalmente esses 4 braços aqui, galera Só vou estar usando aqui primeiro O chama pela locomoção, né? Porque o chama voa E o voo do chama pode ser um pouco útil Mas se eu não me engano Bem aqui na frente, galera Eu acho que tem um dragão E vai ser perfeito Não, acho que o dragão daqui Já foi derrotado Mas seria perfeito Ah, ali tem outro, ó Calma aí Porque é perfeito atestar a força Desses aliens derrotando um dragão E eu sei que aqui na frente tem outro Porque quando eu vim aqui na vila Procurar ovelha Eu encontrei um dragão Ele já derrotou esse dragão Meu Deus do céu, galera Estou com azar Ou estou muito lento? Eu não encontrei um dragão Mas eu encontrei um monstro Aqui na frente, galera Olha lá Será que ele já está vindo para cima de mim? Não sei Mas eu vou virar o 4 braços E será que ele está vindo para cima de mim? Não, mas eu vou para cima Nossa Um tapa, rapaziada Um tapa O 4 braços derrotou aquele monstro, velho Caraca, que absurdo, mano O 4 braços aqui é muito forte então, galera Muito forte E aqui estava tendo uma batalha Que, meu Deus Olha esses monstros aqui Estão até lagando aqui o mundo, velho Vou nem olhar para lá Ó, ali tem outro monstro ali Tem um fantasma Para enfrentar o fantasma, galera Com todo respeito Tem que ser o fantasmático Vamos pegar aqui o fantasmático E, nossa Nem chegou perto Mas já foi derrotado Eu quero estar vendo se por aqui Eu consigo encontrar mais monstro, galera Estou meio lento Provavelmente o Hydro deve estar derrotando os monstros Antes de mim, velho Ó, aqui tem bastante Creeper Vamos lá então derrotar esses Creepers aqui Eu tenho certeza que derrotando esses Creepers, galera Eu já vou conseguir mais XP, ó Vamos lá Esse daqui vai ser 4 de XP Não, foi 4 Mas... Eita, não explode, não explode Aqui eu consegui 4 de XP Perfeito Vamos subir aqui em cima Não, não, não Ai, caraca Derrotei com um tapa Só boa Será que eu vou conseguir 5 de XP? Cara, eu acho que 5 não Mas tá ótimo, 4 Eu queria liberar 5 de XP, galera Eu não vou mentir, não Vou ver se... Ó, aqui em cima tem mais Creeper E eu acho que só com esse eu consigo 5 de XP Eu não consegui, não Mas aqui eu derroto mais um E 5 de XP E ainda tem diamante aqui Esmeralda Bom, galera Mas desse jeito aqui Eu consegui liberar mais dois aliens No caso é o XLR8 Será que ele é muito rápido? Ó, ele até que é rapidinho Não é tão rápido Mas ele é rapidinho E temos também o próximo Que é o besta Ou o besta Ele não enxerga, né, galera Esse que é o complicado Porque o besta é muito forte Esse aqui não é tão forte não Mas ele não enxerga Bom, galera Conseguimos ver Que esse Omnitrix aqui Até que ele é forte, né Ele é razoavelmente forte Eu quero tá vendo Mais lugares pra tá farmando com ele Porque eu quero liberar 100% desse relógio E eu tenho um lugar perfeito Onde eu consigo tá liberando Todo esse Omnitrix E é ali na frente Que eu quero farmar, galera Ali é logo um templo de mutantes, cara E sempre tem mutante lá Bom, eu vou tá testando aqui O quatro braços Que eu acho que ele vai estancar muito bem Aquele mutante E eu espero que o quatro braços derrote, galera É logo um mutante piglin, mano Ele deve ser muito forte Ih, ele... O quê? Ele tomou um tapa, galera Nossa, esse quatro braços é muito forte, mano Caraca, galera Que Omnitrix forte, véi Vamos ver Vou tirar mais uma vida dele aqui Nossa, eu vou até trocar de alien, galera Vou até trocar de alien Dessa vez eu vou tá testando aqui Hum, não sei, não sei, não sei O XLR8 XLR8 Ele não tem força Tá, então troca de alien Fantasmático tem força? Tem força 3 Perfeito Pega esse daqui Nossa, é O Fantasmático aqui já não tanca tanto Nesse mutante não, galera Vamos bater Eu acho que dá pra derrotar com o Fantasmático Eu acho que dá pra derrotar Vamos lá Quebrou aqui meu negócio Pega aqui um machado de ferro Falta um pouco pra derrotar Vamos lá, vamos lá Fantasmático criança Nossa, perfeito Derrotei ele com o Fantasmático criança Consegui muita comida Blocos de ouro E consegui algo que é mais importante ainda, rapaziada É claro que eu estou falando do XP Porque com 19 de XP Eu já consigo tá liberando aqui o Insectoide Olha o Insectoide neném, mano Que coisinha mais feia, velho Esse poder aqui Temos o Ultra T Da hora Eu posso me tornar aqui um carro, né, galera Toma Olha o formato carro Será que esse carro voa? Oh, o carro voa ainda, galera Caraca O carro é bem rápido, mano E eu tenho outra página aqui Que eu posso virar o Bala de Canhão Que também tem o formato bola Ó, esse Bala de Canhão aqui é legal também Bem razoável Temos aqui o Cipó Selvagem Ah, esse daqui eu achei bonitinho, galera Ele tem uma regeneração boa E uma força legal também Gostei desse Alien E por último O Alien mais poderoso desse Omnitrix É o Diamante E olha que coisa mais bonitinha, galera Não, é muito fofinho esse relógio aqui, cara Eu gostei muito dele, velho Agora que eu já liberei 100% desse Omnitrix Eu acho que eu vou fazer um desafio com o meu amigo Hidro Eu acho que ele vai gostar também desse desafio Bom, galera Como todas as séries do canal Essa daqui não poderia ser diferente É óbvio que teremos o nosso cantinho dos inscritos E para inaugurar o nosso cantinho dos inscritos Temos aqui o desenho do Lucas GG Que fez o Ben 10 Um pouco mais velho Utilizando um boné do Santos Sim, o meu time do coração Teremos também o desenho do Wellington Vieira Que fez o Crazy 1007 Utilizando o Super Omnitrix Falando que é hora de virar herói O mais legal de tudo É que ele não é brasileiro E é muito bom saber que eu tenho pessoas Que assistem o canal que não é do Brasil Cara, isso me deixa muito feliz Também teremos o desenho do Arthur Machado Que fez o Crazy 1007 Utilizando o seu Omnitrix E tentando convencer o Béricos e a Sirena Para liberar o controle do Alenx Muito obrigado a todos vocês que mandaram o desenho Todos ficou incrível E eu não poderia deixar de fora o NXCarlosTV O Hector E o CalmandaXJ6 Que são membros aqui do canal Tá, galera Eu sei o que vocês estão perguntando Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal Além de você ganhar vários outros benefícios Como grupo exclusivo no Discord Acesso antecipado de vídeos Todos os addonpacks e modpacks que eu gravo E muito mais E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição Mas também tem outra maneira que é ainda mais fácil Basta vocês me seguirem no Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho pra mim Pode ser desenho feito a mão, pixel art, feito no celular, photoshop, paint, tudo Importante é vocês mandar um desenho pro Crazy 1007 que sou eu E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos Vamos passar a palavra do dia Primeira Crônicas 16, 8 Dêem graças ao Senhor Clame pelo seu nome E divulguem entre as nações O que ele tem feito? Sim, galera Sempre clame e dê graças ao Senhor E sempre que você tiver a oportunidade Fala de Deus e de Jesus E todos os seus feitos para outras pessoas Porque às vezes você pode ter um amigo Que o papai ou a mamãe dele Não frequenta a igreja Ou não conhece a palavra de Deus E falando de Deus pra ele Ele pode abrir o coração dele E conhecer o amor de Cristo O amor mais belo de todos E também se juntar ao Evangelho Desse jeito você vai estar salvando uma alma Bom? Então é sempre bom falar de Deus Assim como eu falo de Deus pra vocês todos os dias É, faz parte da minha missão e do meu propósito Meu parceiro Hidro, cadê você? Opa, meu mano Crazy Com licença, deixa eu abrir aqui a porta pra você Pode entrar, mano Ah, muito obrigado, cara Tipo, eu sei que eu não consigo entrar aqui Por que eu não consigo passar daqui, mano? Ué, aqui tem uma parede Você tá zoando a minha casa, velho Tá bom, tá bom Vê se agora vai, ó Pronto Ah, então também tem acústico na sua casa? Claro, eu sou youtuber É verdade Pô, você tem um ponto muito bom Mas assim, ô Hidro Eu tô vendo que você tá ficando mais forte Seu Omnitrix é autunado, correto? Isso mesmo O meu Omnitrix, ele é meio peculiar Porque se eu ativo ele Eu viro uma criancinha Que? Como assim, velho? Então, é porque eu tô com o Omnitrix bebê E eu queria testar ali com você O que você acha da gente fazer três batalhas? Você tá nanico Pode ser, cara Ó os aliens Nossa, você virou minha chaminha Parece uma tocha Não, mano, uma tocha não Só se for uma tocha humana Mas, ó, então se liga Meu Deus É isso que eu vou fazer no tunado Que eu fico assim Nossa, demorou, meu mano Hidro Eu quero tá testando a força desse Omnitrix Então vai ser ótimo testar com o Omnitrix tunado, cara Quando você falar já a gente luta Pode ser? Pode ser Então vai ser quatro braços Verso quatro braços Ou... Cara, eu vou de diamante Pode ser? Pode ser, então Eu fico no quatro braços Demorou Que o diamante é o alien mais forte desse relógio aqui Tô pronto Tá tranquilo, então Você tá muito confiante Eu não tô não Eita, preula Eu não tô não Meu Deus, pode explodir minha casa Vamos pra longe Vamos pra longe Vem pra cá, ó Ué, você mudou de alien? Ah, mudei Não quero correr o risco de explodir minha casa Tô demorou Valendo, vai Valendo Toma, planta na cabeça Opa, opa Beleza O diamante protege, cara Mas essa planta me deixa muito lento, cara Nossa Cara, joguei um raio Você é um diamantinho Não tem como te levar a sério Olha isso aqui Ele só é pequenininho, cara Mas é muito forte O diamante é o alien mais forte desse Omnitrix aqui Ô, calma aí, calma aí, cara Tô sem alien Opa Cara, como que pode um diamante tão pequeno ser tão forte? Ah, porque mesmo sendo um diamante ele continua sendo pequeno Ele ainda é de silício, né? Faz sentido, então Cara, dessa vez, então, eu quero testar o bala de canhão Porque olha como ele fica aqui como bola, mano Cara, balinha de canhão O que é isso? É, ele aqui É, eu... Para de ir, né? Cara, ele já parece um lutador de sumô, mano Véi, é um balinha de canhão Você quase é o tamanho da Dragon Ball aqui Pior que... Não, eu sou bem maior que a esfera Olha aqui, ó Ela bate no meu joelho Não é não Pra mim tá do mesmo tamanho Ah, mano Beleza Com qual você vai agora? Eu vou de ameaça aquática Ou enxurrada É, o enxurrada, né? Mais respeito com o meu mano enxurrada Mano, nossa Eu não vou falar que eu odeio enxurrada Mas, ô, Hidro Eu vou falar uma coisa que eu sou hater do enxurrada Por quê? Eu acho muito irado a ameaça aquática Seja o nome, seja a voz e o estilo dele E, tipo, pra mim colocar... Mudar o nome dele e o jeito que ele é pra enxurrada Foi a maior sacanagem que teve, tá ligado? É, cara Parece o Ben-23 botando o nome no sales dele É verdade, mano Mas, ó Quando você falar já a gente testa os poderes desse... Eita Pô, uma coisa que eu percebi é que esse bala de canhão aqui Ele tem regeneração E os outros não tem, mano Oxi, por quê? Não sei, cara Nossa, mas você vai usar espada? Vou usar também, então Ah, não pode, então Eu vou na aguinha, então Eu tava na mão Eu só usei com diamante Porque o poder dele é uma espada de diamante Toma Eu tô roubado isso daí, tá? Você quase não tá me dando dano É sério? Eu tô dando Nossa, dá muito dano Muito, muito, muito dano Essa daqui eu vou perder Eu tenho uma hotbar de vida só, Hidro Caramba, velho O enxurrada é muito forte Tô voltando pra aí Voltei, meu amigo Voltei Olha aqui o insectoard Tem uma mosca aqui, vou matar Não, 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 não Sou eu, sou eu, sou eu Para de graça Eu poderia ter vindo de carro, né? Porque esse carro voa É um carrinho Hot Wheels, né? Ah, para de zoar, mano Ele é mó bonitinho, velho Tá, só porque você tá zoando Dessa vez eu vou testar o fantasmático Eu quero testar o fantasmático Ele não é tão forte quanto o quatro braços Mas na real ele não é nada forte Eu vou estar usando o quatro braços mesmo Eu vou de insectoard Do nada Nossa, beleza então, meu mano, Hidro Quando você falar, o PVP vai estar comendo solto, então Eu acho que a gente podia esperar já Já? Nossa, beleza Cadê você? Nossa, o pior é que você voa muito Ai Eu tô pulando pra você ter noção Esse poder me dá lentidão Ô, o insectoard é... Cadê você? Eu tô atrás Toma, 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 toma É o quatro braços, né, mano Ele tá te batendo aqui com quatro braços Cadê? O cara me encurralou, legal Ai, não vou... Não Ô, é da hora O Omnitrix BB me... Ele me surpreendeu, Hidro Pra ser bem sincero com você Ele me surpreendeu também Eu não imaginava que um Omnitrix Que te dá aliens na versão BB Ia ser tão forte assim Então, eu fiz ele mais só pra testar Porque, tipo, da outra vez que eu joguei esse mod Eu fiz quase todos os Omnitrix O único que eu não fiz foi o BB Então, eu falei Ah, vou fazer dessa vez E ele é muito forte, cara Ah, velho Que preconceito com os BB Eu vou fazer um Eu só... Eu só acho que... Opa Beleza Eu só acho que eu vou precisar de uma estante de armadura pequenininha, né Pra colocar ele Será que... Não, eu acho que ele... É, é verdade Mas... Então, Hidro Muito obrigado por fazer parte aí do meu teste Tamo junto Qualquer coisa você me chama ali na minha humilde residência Achei feio, hein, sua casa A minha é muito mais avançada Mas tá bom Não precisar, tamo aí, hein Demorou, meu rei Tamo junto, cara Tamo junto Tamo junto, valeu Bom, galera Eu consegui fazer o Omnitrix BB Além dele me deixar pequenininho Ele é muito forte Ele me impressionou De verdade mesmo Eu não esperava que esse Omnitrix era tão forte assim E aí E aí Obrigado.